Bom, gente, para esclarecer a todos, nós temos a destacar que todos os quatro candidatos foram convidados há mais de 15 dias, quando receberam o projeto de debate e se prontificaram a participar, inclusive o Flávio Olmos. E nesse tempo não foi colocado nenhum empecilho e nem pedido de alteração do nosso projeto. Todos confirmaram sua presença, inclusive publicamente. Como determina a legislação, no entanto, alguns dias antes da realização, entre sexta e sábado, foi enviado para cada um um convite oficial. A Justiça fala que é preciso comunicar e não ter aceitação o candidato num prazo de 72 horas antes da realização do debate. O esquema adotado para o debate é praticamente o mesmo utilizado pelos grandes veículos de comunicação e não possibilita o tratamento diferenciado para nenhum dos candidatos. A não participação do candidato leva ao entendimento de que sua assessoria possa ter entendido que não seria interessante a sua participação e que isso poderia influenciar negativamente na sua eleição. No entanto, por mais alegações que utilize para justificar, achacando membros da imprensa e os próprios candidatos e por vários dias tentando desacreditar o evento, não há como encontrar razões lógicas que não levem ao entendimento que o grande medo, no entanto, possa ser o confronto, o debate de ideias e o risco que se tem de mostrar um possível despreparo para dirigir uma cidade que atravessa um dos momentos mais importantes de sua vida e vai necessitar de gente preparada para dirigí-la. Reafirmamos aqui o nosso entendimento expresso até nos editoriais da Fora da Região. Quem tem medo de perguntas é porque não sabe a resposta. Democraticamente, no entanto, como lemos a nota do candidato que faltou ao debate, entendemos ser justo, antes de iniciarmos este evento, ceder dois minutos para aqueles que foram citados na nota de esclarecimento, se quiserem assim se utilizar da palavra. Nós perguntamos primeiramente para os candidatos. vocês teriam um minuto e meio ou dois para fazer qualquer manifestação em razão da nota de esclarecimento apresentada pelo candidato Flávio Olmos, que faltou hoje a este debate. Se vocês quiserem fazer uso, nós, eu gostaria de ver, vocês podem se manifestar com a cabeça aí quem quer fazer uso. Fernando, quer? Você quer fazer uso, Ilha? Gustavo? Gustavo? Não, nesse caso, vocês vão falar na ordem, porque é simplesmente dois minutos para colocar uma ponderação em razão. Então, vamos começar pela ordem da mesa. Fernando Cunha, então, eu gostaria que você fizesse, então, a sua manifestação em respeito, e eu espero que todos os ouvintes entendam que esse, o fato da gente colocar a nota de esclarecimento do candidato dá aos que estão aqui presentes hoje o direito de ter uma livre manifestação e a resposta àquilo que foi colocado por ele nessa nota de esclarecimento. Fernando Cunha. Boa noite a todos. Boa noite, ouvintes. Quero cumprimentar toda a imprensa de Olímpia aqui presente, através do nosso jornalista, o Arantes, demais candidatos, Gustavo, William, presidente da OAB, doutor Neves, meu vice, Fábio Martinez, demais acompanhantes. Olha, estou aqui com toda a humildade como um candidato para a Olímpia, de Olímpia, e venho aqui num momento onde exercemos a democracia. O contraditório faz parte da democracia. E eu estou aqui ao lado dos demais candidatos com o mesmo tempo de pergunta, de resposta, em respeito a eles, mas principalmente em respeito a vocês, ouvintes, a vocês, olimpienses. Nós tivemos quatro anos de uma guerra virtual. Quem não veio, eu acho que falta com respeito a vocês. Quem não veio, fez da internet um palanque virtual, instantâneo, acovardado. Quatro anos de um discurso covarde, agressivo. E aqui falha, falta com a sua presença, no momento que nós livremente, igualmente, poderíamos debater. Com os mesmos direitos, todos nós, iguais. Isso sim é humildade. Nós vivemos numa cidade onde ninguém é inimigo de ninguém. Quem usa do ódio é quem não está aqui. Quem usa desse artifício não faz parte do nosso convívio e não está nessa mesa. Quem está nessa mesa quer o bem de Olímpia, quer construir uma cidade melhor para todos. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Principalmente com respeito a todos vocês, olimpienses, nós vamos debater hoje. E nos colocamos aqui, com toda humildade, para ouvir os demais candidatos e os jornalistas. Muito obrigado. William Zanoli, dois minutos. Volta, dispara de novo, cronômetro. Boa noite a todos os ouvintes das rádios que vão fazer o acompanhamento do debate. Boa noite aos presentes. Boa noite ao meu querido presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a quem eu parabenizo pela participação. A OAB, ela tem todo um histórico de defesa da democracia e não poderia estar ausente nesse debate. Quero parabenizar aqui o Fernando Cunha, quero parabenizar o Pimenta, que para além de oponentes nós não somos adversários. Nós estamos nesse momento aqui brigando para discutir o que pode ser melhor para a cidade e para dar a vocês o direito de nos escutar e decidir qual de nós tem a melhor proposta. Eu quero me solidarizar, enquanto jornalista, com os meus companheiros que foram vilmente atingidos aí por essa manifestação desse candidato, que vem me atacando através dos seus bate-paus na internet, no Facebook, de forma imatura, de forma irresponsável, de forma leviana, e não comparecendo ao debate, ele acaba conspurcando a democracia, ele acaba tirando das pessoas o direito de saber se ele vai ter capacidade ou não de participar de uma administração séria, em que a vida das pessoas vão ter que ser conduzidas por ele e pela criatividade que ele possa ter. E ao final, lembrando um velho político que eu conhecia, ele falava, ter medo de debate para criança é normal. Mas eu quando era criança, que eu tinha que ir em um debate, eu fazia o seguinte, eu levava duas cuecas. Levava duas cuecas e se caso houvesse um acidente qualquer, troca e continua o debate. Mas se a pessoa não tem condições de debater e nem cueca, não tem que vir mesmo. Dois minutos, filha. Luiz Gustavo Pimenta. Boa noite. Para. Não está o som? Vai, fala. Boa noite a todos. Apaga e volta de novo. Tá? Então vamos lá. Boa noite a todos, a todos os presentes, a equipe que está me acompanhando, a equipe que está acompanhando o William, a equipe que está acompanhando o candidato Fernando Cunha, ao meu amigo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Edson Neves. Quero aqui já aproveitar, cumprimentá-lo pela iniciativa, e que isso vai ficar na história da OAB. Esse debate democrático, esse debate é onde nós podemos informar mais a população. Boa noite a todos os jornalistas que estão aqui presentes e boa noite àqueles que estão nos acompanhando. Em relação a essa notícia, essa informação de não comparecimento, eu acho que a pessoa tem que ser mais incisiva. Eu ouvi atentamente a manifestação que não quer participar do debate, e ele colocou alguns adversários. Eu acho que deveria identificar. Se existe algum comprou e ele se está sentindo prejudicado, e se identifique quem são os seus adversários. Não alguns. Porque se não tem coragem de identificar o adversário, a pessoa não está preparada para estar aqui no debate. Eu, quando eu falo, falo direto, e nesse debate vou falar direto aos candidatos que me atacam, e direto aos candidatos das propostas que eu tenho. Então, só essas considerações, e tomara que Deus nos acompanhe, que dê sabedoria a todos aqui nessa inovação, nesse debate do dia de hoje. Obrigado. Bom, como os órgãos de imprensa também foram citados, eu inicialmente pergunto para o empresário Miguel Daúde, que está representando o Espaço Livre. Quer exercer o direito de resposta, de falar? Não. O Límpia 24 Horas, o Julião Pitbull, ele não está presente, ele fez uma viagem, pediu desculpa a todo mundo, ele deixou as perguntas dele aqui, quatro envelopes separados, para ler, lacrados, para a gente abrir e ler na hora, fazendo as vezes dele. Tem também o Diário de Olímpia, Leonardo Concon, e ele vai fazer o uso da palavra. Alô? Alô? Bom, uma boa noite a todos, boa noite aos candidatos, Fernando Cunha, William Zanoli, Gustavo Pimenta. Eu estranhei, recebi o comunicado à tarde também, fiz uma live, e eu tenho mais de 40 anos de atividade, profissão, e ele acusar que aqui seria uma baderna, eu não estou vendo baderna nenhuma, aqui é a sede da UAB, ao meu amigo Edson Neves, muito obrigado pela sessão. E os jornalistas são todos sérios. Eu gostaria que ele desse nomes, então, ou então ele... Bom, eu acho que ele deu um tiro no pé, esse é um debate democrático, estão aqui três candidatos sérios, o seu nome, aqui, vazio, é uma vergonha isso, vai ficar registrado na história como fujão. E o Diário de Olímpia está retransmitindo, agora, assim como Olímpia 24 horas, assim como Espaço Livre, a Gazeta, os jornais de Olímpia. É uma oportunidade para o senhor debater. Não tem carta marcada. Nós faremos o sorteio das perguntas, nós, jornalistas, seremos... Eu não sei para quem eu vou fazer a pergunta, então, o que eu beneficiaria? O senhor nem sabe qual é o meu candidato. Estou falando por mim, Diário de Olímpia. Então, fica aqui o meu desagravo. Eu gostaria que o senhor pedisse desculpa, publicamente, está fazendo uma live míssil agora, nem sei o que é isso. Enfim, que tenha uma boa sorte. Esperávamos respostas. E, como disse o Arantes, ficam as dúvidas e fica a vergonha de não ter vindo aqui. Está aí. Foi Leonardo Concon, do Diário de Olímpia. Agora, a representante da Gazeta de Olímpia, Andressa Maeiros, vai utilizar... Pode ser aqui? Você quer usar o sem fio? Pode. Pode. Obrigada pela gentileza. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Arantes, Bruna. Obrigada pelo convite. Cumprimento os presentes, candidatos, assessores, colegas de imprensa. Eu sou Andressa Maeiros, jornalista, formada há 25 anos e atuante na área. Represento o site Gazeta de Olímpia, empresa da minha família, fundada há 15 anos. Eu acredito que estou preparada para participar do debate e qualificada profissionalmente. Cumprimento os candidatos, desejo um bom debate. Obrigada. O site Voz Olimpiense, nós já consultamos anteriormente e resolveu, não vai se manifestar. Bom, apontamos nesse instante, então, todo mundo sabe, a presença do candidato Fernando Cunha, que é do PSD e da coligação Olímpia Forte Unida para Crescer. Luiz Gustavo Pimenta, candidato do PSDB, e Williams Anoli, do PT. Flávio Omos, portanto, não compareceu. E a quem agradecemos a presença e enaltecemos o sentido democrático da participação neste evento, que, sem dúvidas, ajudará o eleitor na escolha do seu candidato. Os candidatos, esse evento não é aberto ao público, vocês estão percebendo, e quem está em casa, fique sabendo, porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, temos que respeitar as normas sanitárias. Aqui, a plateia, as cadeiras da plateia foram todas sinalizadas, para que mantenha esse distanciamento exigido pela vigilância sanitária. Nós temos máscara à disposição de quem não tiver, e álcool em gel à disposição. Portanto, estamos seguindo todas as regras da vigilância sanitária. Os candidatos estão dispostos na mesa, na mesa principal aqui do auditório da OAB, e os representantes dos veículos de comunicação estão postados também na plateia, e eles irão participar, então, da primeira parte do debate. Nós temos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o doutor Neves, que vai, inicialmente, eu chamaria ele para fazer uma ligeira manifestação sobre o momento, sobre o debate, sobre esse evento, que ele, inclusive, e eu quero aqui agradecer de coração, por ele ter acatado o nosso pedido, na última hora, inclusive, nos nossos agradecimentos a ele. Boa noite a todos. Cumprimento os nossos candidatos, o prefeito doutor Fernando Cunha, o doutor Willian, o doutor Gustavo Pimenta. Saudar os jornalistas aqui presentes, e eu faço na pessoa do meu amigo Concon, do meu amigo Edson, do Arantes. Cumprimentar o doutor Edilson Denaday, assessor jurídico da Prefeitura Municipal. Cumprimentar todos os presentes, a Bruna. Dizer a todos que hoje é um momento histórico aqui para a nossa OAB. É a primeira vez que nós realizamos um debate entre candidatos à Prefeitura Municipal de Olímpia. e muito, quando eu recebi a ligação do Arantes, eu fiquei muito feliz. Confesso a todos que eu já estava pensando em um debate aqui na OAB, na nossa sala da advocacia, nossa casa da advocacia, e recebi esse convite do Arantes com um orgulho muito imenso, viu, o Arantes? Para nós foi uma alegria intensa participar desse importante e democrático momento que a história de Olímpia está vivenciando. Eu quero aqui fazer um desagravo público à nossa imprensa, porque eu li atentamente a manifestação do candidato Flávio, pessoa que eu tenho maior respeito e admiração, mas eu não poderia deixar de passar esse momento em branco, porque a nossa imprensa é um dos pilares da nossa Constituição. A imprensa livre é exercida de maneira plena aqui em Olímpia. E eu sou testemunha disso. Vários eventos da OAB foram cobertos pela imprensa. Essa imprensa que está aqui hoje. E, lamentavelmente, a imprensa foi surpreendida com essa manifestação do nosso candidato. Eu acho que é lamentável, eu acho que ele perde uma grande oportunidade de debater ideias na Casa da Democracia, num espaço que a Ordem dos Advogados do Brasil disponibilizou para todos os candidatos, para a imprensa, e eu, na condição de presidente, jamais permitiria, carta de jogo marcado aqui. Jamais permitiria isso. Quero deixar registrado na imprensa. Eu, na condição de presidente, jamais permitiria ataques pessoais aqui. E tenho certeza que nenhum candidato faria esse tipo de coisa, pelo nível dos candidatos que nós temos aqui em Olímpia. Então, agradecendo imensamente a oportunidade, cumprimento a todos e passo a palavra para o Guarante. Muito obrigado a todos.